E o ProUni abriu inscrições para cursos de ensino superior em faculdades aqui de Três Lagoas, viu gente? Tem vagas aqui pra nossa cidade, a Tati Simo, ela chega com mais detalhes pra gente. Depois do Sisu, agora, os estudantes que fizeram a prova do Enem no ano passado podem concorrer a uma vaga no ensino superior por meio do programa Universidade para Todos. O ProUni, que é direcionado às instituições particulares com a concessão de bolsas integrais e parciais de estudo. Em Três Lagoas, oito instituições de ensino superior ofertam um total de 276 vagas em 46 cursos. As inscrições para o ProUni já iniciaram e segue até sexta-feira, dia 25. Em dezembro do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro liberou o acesso ao ProUni para alunos que cursaram o ensino médio em colégios particulares, mesmo sem bolsas de estudo, desde que eles se encaixassem nos critérios socioeconômicos do programa. Mas essa mudança ainda não vai valer para o ProUni do primeiro semestre de 2022. Por enquanto, apenas os alunos que tinham bolsa integral nos três anos do ensino médio é que vão poder se inscrever no programa. Os cursos que mais ofertam vagas nas instituições privadas de Três Lagoas são os de Pedagogia, Administração, Logística e Educação Física. As inscrições são feitas pela internet. Os resultados serão divulgados no dia 2 de março e o candidato pode escolher até duas opções de instituições privadas, cursos e turnos.